Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bolando Futei pra poucas ideias, por maloca, tô sentando Soca, soca de ai que delícia vai socar Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bolando Futei pra poucas ideias, por maloca, tô sentando Ela é bandida da quebrada, tem pinta de malandra Xarequinha de mel se proté Ela desanda pros prebocas ideia Pros maloca Ela é que chama pros pretos, é poucas idéias Pros voloque, ela é que chama da ideia bebê Minha tereca é de mel, eu nem sentei, já tava bolando Putei pra poucas idéias, por maloca, tô sentando Oi, soca, soca de adi que delícia vai socar Minha tereca é de mel, eu nem sentei, já tava bolando Putei pra poucas idéias, por maloca, tô sentando Oi, soca, soca de adi Ai, soca de adi Soca, 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 tô sentando Vai socar socadinha, que delícia vai socar Vai socar socadinha, vai socar, socar, socar E a Xоereca é de mel, eu nem sei pês, já tá bom E a Xоereca é de mel, na uma larva E a Xoereca é de mel, eu nem sei pês, já tá bom E a Xoereca é de mel, na uma larva E a X Takah